Há marcas que pela sua história fazem parte da vida dos portugueses? Produtos que na sua essência têm ADN 100% português e que conquistaram reconhecimento pela capacidade de inovação sobre a tradição. São exemplos que souberam reinventar-se para permanecerem contemporâneas e relevantes ao longo do tempo. A Renova é uma marca que tem origem neste sítio aqui onde estamos que foi feita por gerações de pessoas daqui e é uma marca fundadora em Portugal porque fundou um tipo de mercado que são os produtos de consumo feitos à base de papel. Muito presente na casa também de todos os portugueses ao longo de várias gerações. A identidade da Renova tem muito a ver com a identidade desta comunidade de pessoas. Somos muito ambiciosos porque queremos levar essa cultura, essa marca de qual nos orgulhamos muito ao mundo inteiro, que as pessoas gostem dela pela marca, pela inovação, pela diferenciação, pela macia dos produtos. Dizia que nós queremos ser a marca mais sexy do planeta. Quando estamos a vender qualquer produto da Renova em qualquer sítio, estamos a vender a nossa marca e isso é muito identitário. Nós temos que ter orgulho daquilo que fazemos que levá-lo fora já tem a ver até com o nosso próprio nome, Renova, que já tem a ver com renovação, com renovar, renascer, fazer diferente. Não é possível permanecer ficando parado com um mundo que muda muito. Nós temos que nos estar sempre a adaptar às necessidades dos cidadãos no mundo inteiro. Coisas que façam sentido no mundo inteiro, com uma enorme abertura, trabalhando com redes, com pessoas diferentes, com uma diversidade muito grande de pessoas. É muito importante ter a humildade de ir aprendendo sempre e de nos adaptarmos, de nos renovarmos às necessidades do mundo. Por isso é preciso história, a narrativa de ter um passado, capacidade de gerações de pessoas que tiveram de se adaptar, de fazer coisas novas, ajuda-nos a projetarmos no futuro e a ter esta humildade de continuar sempre nesses desafios, porque nunca nada está definitivamente adquirido. É ter um grupo de pessoas ao longo, deixe-me dizer, ao longo de gerações e que entra a tradição, se vai formando. Ter pessoas muito bem integradas, ter equipas e ter equipas que, deixe-me dizer, que eu acho que são formidáveis. Portanto, a diferença está só nas pessoas.